Um feliz ano novo, meu deusada! Falta algumas horas, na verdade, né? Agora é 18h36 do dia 31 de dezembro. Mas eu quero contar uma história pra vocês que eu li outro dia e achei muito legal, pra gente iniciar o ano assim, rasgando. Pra gente iniciar o ano, mostrando que não viemos aqui pra pagar a conta e ser número de CPF. Vamos mostrar que viemos pra vencer, ganhar dinheiro e se divertir nessa porra aqui, certo? Mas há pouco eu fui dar uma volta e encontrei um amigo de longa data, né? E me lembrei de uma certa situação. Eu tava parado, só pra vocês entenderem, minha esposa foi pegar uma... Comprei uma piscina de pobre, minha casa não tem piscina, né? E aí eu comprei essas piscininhas... É 5.500 litros, é bem granola, dá até pra tomar um banhinho, mas comprei pra minha filha ali. Eu não curto muito a parada de piscina e tal, acho... Sei lá, tranca o pátio e tal. Não tô preparado pra esses luxo ainda. Ainda não estou, tá? Aí minha esposa tava lá pegando uma capa pra piscina e eu tô parado na frente da loja com a caminhonete assim ligada, porque tá um calor aqui na região muito grande, aqui beirando 40 graus. E o calor do sul ele é meio chato, meio úmido, né? Aí eu tô com a caminhonete aí. Dentro da caminhonete tá gelando, parece um esquimola dentro lá, bem tranquilão, né? Aí quando veio um amigo meu que eu não vi há mais ou menos quase 10 anos, um cara muito gente fina, o cara era nota 11 pra ele. De 0 a 10 ele é nota 11. O cara é fabuloso de bacana. E ele me viu e eu... E aí, meu? E ele... E aí já entrou pra dentro da caminhonete e ficou ali comigo a gente trocando uma ideia. E aí ele me falando que no segmento dele tá muito ruim e ele tava muito apertado de dinheiro e tudo mais. E que tava almejando conseguir 400 reais pra pagar o documento do carro que ele tinha, que era um carro velho, carro antigo lá de 90, 94, 92, sei lá, um carro mais judiado. E ele não tinha o dinheiro pra pagar o documento. E isso me lembrou da história lá, da história não, uma situação uma vez. Eu negociei com ele um... Ele tinha um... Um... Fusca! Foi o primeiro Fusca que eu tive na minha vida. A porta do passageiro abria. Contigo andando, tu fazia uma curva, a porta abria. Eu fui lá e botei uma tranca aquelas de banheiro, sabe? Tranca de banheiro, sei lá, tac, tac. Mas só tu vendo, era o lixo do lixo, ele tinha freio numa roda só. Só vendo esse Fusca. Eu chamava ele de máscara negra, que eu fiz duas cores. Eu pintei ele de rolo. Peguei um rolo um dia e pintei ele todo de rolinho. Pra vocês terem ideia, lá na frente de uma loja que eu tinha, na merda que eu tava. Antes desse Fusca, eu tinha um Voyage 88, alguma coisa assim, que era o lixo do lixo. Pensa no lixo. E eu troquei com esse meu brother por esse Fusca lixo do lixo, pra pegar uma volta de dinheiro, que devia ser uns 500 reais, parcelado em 5 de 100. Pra vocês terem ideia da dimensão da merda que nós tavam. E ele ficou o cara mais feliz do mundo. Ele ficou assim, extasiado por andar naquele Voyage velho, porque ele só andava naquele Fusca que tinha freio numa roda só. E eu peguei o Fusca pra mim, né? E trouxe pra casa, assim. Ah, que demônio! Só vendo. Em cima eu soldei uns Rek nele, né? Ele não tinha como botar uns Rek, eu tinha um tipo antes do Fusca. E aí sobrou uns Rek. Aí eu peguei e botei uns Rek em cima, não deu. Pedi pro meu irmão lá soldar, furou até o teto do Fusca. E o Fucão de Rek, Rek soldado, ah, era o demônio, o troço. Um dia pegou fogo no Fusca, mas eu conto em outra história. Encontrei esse brother e, infelizmente, o brother ficou no mesmo segmento. Ele não deu start pra mudar de vida. E isso me chamou muita atenção, porque eu quero contar uma história pra vocês muito relacionada a isso. Então tava eu e ele há 10 anos atrás, né? A gente se conhece há uns 20, mais ou menos. Mas a última vez que a gente se viu, faz quase 10 anos, no mesmo ponto, falido, quebrado, trocando carros véus. E ele não quis tentar algo novo. Ele permanece no mesmo segmento. Eu não tô aqui julgando, nem culpando, nem nada. Só são exemplos que eu utilizo. Eu gosto muito desse cara, gosto muito. Enfim, e ocorreu que hoje ele tá almejando, parecia um sonho pra ele buscar 400 reais pra tá pagando o documento. Eu pensei em dar os 400 reais pra ele ser o menor problema. Só que assim, ó, toda vez que eu dou alguma coisa pra alguém assim, que não é uma doação pra quem eu não conheço. Quando eu ajudo alguém que eu conheço, pra ficar mais claro, parece que vem um castigo pra mim. É como se viesse um negócio assim, dizendo, Thomas, tu não pode resolver problemas que foram criados para as outras pessoas. Tu tem que deixar que elas resolvam seus próprios problemas. A única coisa que tu pode fazer é como se Deus me dissesse isso. Isso já aconteceu várias vezes comigo. De eu ir pegar e ajudar pessoas que eu conheço e sofrer um severo castigo. Perder dinheiro, sabe? Isso ficou claro pra mim. Anos atrás isso aconteceu muito. E ficou claro, eu só posso e só devo fazer doações pra quem eu não conheço, pra quem eu não terei contato nunca mais na minha vida. Pra que fique uma coisa que não seja nem recíproca, nem eu esteja esperando algo em troca. Simplesmente eu vá lá, faça doação, tchau, um abração, se cuida e deu. Só que aquelas pessoas pelas quais eu conheço, tem muito problema. Não posso, não posso, não sei porquê, mas já foi me dado este conselho espiritualmente e eu não quero ir contra as regras do meu Deus. Certo? Pra quem não... Eu já falei em outros vídeos, eu sou muito religioso, mas não vou em igreja, em hipótese alguma. E eu oro todos os dias e tenho o meu Deus. E acredito que a fonte de todos os deuses é a bondade. Pra não ter história de religião e toda essa conversa. Faz o bem que o teu Deus vai estar de boa contigo, tá, irmãozinho? Vamos lá, então. Então, é isso, certo? Eu vou contar a história pra vocês agora, que eu achei muito legal, pra gente iniciar esse ano de 2020 rachando, tá, gurizada? Um grande ano, vamos nessa. Grande abraço, seguinte, esse ano vamos botar pra doer, vamos botar pra doer, vamos botar dinheiro no bolso rumo ao bilhão. Eu tô indo pra daqui 10 anos ser bilionário, mas procuro querer ser muito mais que isso e chegar muito antes dos 10 anos. E eu quero que vocês vão rumo ao bilhão, rumo ao milhão, rumo aonde for. Mas pensamento alto, sempre lembrando, miras e estrela, o mínimo que tu vai acertar é a lua. Vamos nessa, grande abraço e um feliz ano novo! O sábio mestre e seu discípulo andavam pelo interior do país há muitos dias e procuravam um lugar pra descansar durante a noite. Avistaram então um casebre no alto de uma colina e resolveram pedir abrigo aquela noite. Ao chegarem ao casebre, foram recebidos pelo dono, um senhor maltrapilho e cansado. Eles o convidou a entrar e apresentou sua esposa e seus três filhos. Durante o jantar, o discípulo percebeu que a comida era escassa até mesmo para somente os membros da família e ficou penalizado com a situação. Olhando para aqueles rostos cansados e subnutritos, perguntou ao dono como ele se sustentava. O senhor respondeu, está vendo aquela vaca lá fora? Dela tiramos o leite que conseguimos e fazemos o queijo. O pouco leite que sobra, trocamos por outras mercadorias na cidade. Ela é a nossa fonte de renda e de vida. Conseguimos viver com o que ela nos fornece. O discípulo olhou para o mestre que jantava de cabeça abaixo e terminou de jantar em silêncio. Pela manhã, o mestre e o discípulo levantaram antes que a família acordasse e preparavam-se para ir embora quando o discípulo disse, mestre, como podemos ajudar essa pobre família a sair dessa situação de miséria? O mestre então falou, quero ajudar essa família, pegue a vaca deles e empurre o precipício abaixo. O discípulo espantado falou, mas a vaca é a única fonte de renda da família. Se a matarmos, eles ficarão mais miseráveis e morrerão de fome. O mestre calmamente repetiu a ordem, empurre a vaca precipício abaixo. O discípulo indignado seguiu as ordens do mestre e jogou a vaca no precipício e a matou. Alguns anos mais tarde, o discípulo ainda sentia remorso pelo que havia feito e decidiu abandonar o seu mestre e visitar aquela família. Voltando à região, avistou de longe a colina onde ficava o casebre e olhou espantado para uma bela casa que havia em seu lugar. Ele pensou de certo após a morte da vaca, ficaram tão pobres e desesperados que tiveram que vender a propriedade para alguém mais rico. Aproximou-se da casa e entrando pelo portão viu um criado e lhe perguntou, — Você sabe para onde foi a família que vivia no casebre que havia aqui? — Sim, claro. Eles ainda moram aqui. Estão ali nos jardins, disse o criado, apontando para a frente da casa. O discípulo caminhou na direção e pôde ver um senhor ativo, brincando com três jovens bonitos e uma linda mulher. A família que estava ali não lembrava em nada os miseráveis que conheceram há tempos atrás. Quando o senhor avistou o discípulo, reconheceu-o de imediato e convidou-o para entrar em sua casa. O discípulo quis saber como tudo havia mudado tanto desde a última vez que o viu. O senhor então falou, — Depois daquela noite que vocês estiveram aqui, nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Como não tínhamos mais nossa fonte de renda e sustento, fomos obrigados a procurar outras formas de sobreviver. Descobrimos muitas outras formas de ganhar dinheiro e desenvolvemos habilidades que nem sabíamos que eram capazes de fazer. E continuou, — Perder aquela vaquinha foi horrível, mas aprendemos a não sermos acomodados e conformados com a situação que estávamos. Às vezes precisamos perder para ganhar mais adiante. Só então o discípulo entendeu a profundidade que o seu ex-mestre o havia ordenado a fazer. — Procure, pequeno garfoioto, em sua vida, se não há uma vaquinha para empurrar no precipício ou se alguma já caiu e tu nem percebeu que foi algo bom. — Perder um emprego, acabar um relacionamento e outras coisas tão traumáticas são como um marco em nossas vidas. Serve para mostrar que tu passou por ali e sobreviveu, ficou melhor e mais forte. Mesmo que tudo pareça ruim agora, tudo leva a um caminho melhor. Só depende de ti. Vamos nessa! Um grande abraço e um feliz ano novo! Tchau, tchau!